Uma ótima tarde para você, seja bem-vindo. Você está aqui no Bande Cidade, primeira edição que começa com esses destaques. Olha, no BC1 de hoje vamos falar de saúde. O Hospital de Base de Rio Preto alcançou a marca de 2 mil transplantes de rim. Com isso, virou destaque como uma das principais instituições de saúde no Brasil. Apenas 12 instituições no país atingiram essa marca. Vamos mostrar também como está o movimento nas estradas da região por causa do feriado prolongado. No Oeste Paulista, a Operação 9 de julho da Polícia Militar Rodoviária será realizada até amanhã. Olha, só na região de Presidente Prudente, 1.530 quilômetros de rodovias serão fiscalizados. E claro, você vai ver também como é que está a Companhia de Circo do Mundo, a maior companhia de circo do mundo que estreia o espetáculo inédito no Brasil. As acrobacias são feitas no gelo. Tudo isso e muito mais a partir de agora no BC1. E olha, a gente começa o Bande Cidade de hoje falando de saúde. Aqui o Hospital de Base de Rio Preto alcançou a marca de 2 mil transplantes de rim. Com isso, virou destaque como uma das principais instituições de saúde do Brasil. Apenas 12 instituições do país atingiram essa marca. O seu Jorcelino sofre de pressão alta há 10 anos. Por causa da doença, ele teve complicações nos rins e entrou na fila do transplante. No final de maio deste ano, surgiu um doador compatível e o Jorcelino recebeu um novo órgão. Ele foi o paciente de número 2000 a fazer um transplante de rim no Hospital de Base de Rio Preto. A cirurgia foi um sucesso. Agora, na recuperação, ele já consegue comer alimentos que antes não podiam. Nossa, graças a Deus, foi um sucesso, porque agora estou bebendo bastante água. Hoje, já bebi dois litros d'água já. Já estou comendo bastante comida que não podia comer. Com restrita também ainda, né? Porque é três meses restrita, né? Então, estou comendo bastante coisa, estou bem. A única coisa que a gente está engordando demais agora, né? Ao contrário, está maravilhoso. Está muito bom demais. O HB é uma das 12 instituições no Brasil que alcançaram a marca de 2 mil transplantes de rim. A média no hospital está em 56 procedimentos por milhão de habitantes, mais do que o dobro da média nacional, que é de 23,8 transplantes por milhão. Olha, é uma marca, digamos, que merece destaque, porque nós temos hoje no Brasil apenas 12 centros de transplantes que conseguiram essa marca. E nós somos o oitavo deles. A instituição realiza esse tipo de cirurgia há mais de 30 anos. Em 2023, 124 pacientes foram transplantados com o novo rim. As filas aqui no estado de São Paulo, elas são regionais. Então, existe uma fila para a capital, existe uma fila de espera para o interior de São Paulo. E existem centros de referência. O hospital de base é um dos centros de referência para a região noroeste paulista. Então, a pessoa vem, se inscreve no nosso serviço. Ela diz, eu quero ser transplantada aqui nesse hospital. Perfeito. Ela volta para o centro de diálise, onde ela faz o tratamento. Quando aparecer um rim, um doador, então ela é chamada para o hospital e aí é feito o transplante renal. Após ganhar uma nova chance de vida, o sentimento é de gratidão pelo gesto da família do doador. Em vez de salvar uma vida, a senhora salvou duas, né? Que eu peguei um rim, a moça também pegou outro. Então, ele está salvando duas vidas. E eu queria aqui deixar também um aviso, né? Para as pessoas que podem doar o rim, podem doar um órgão. Não é só um rim, tem órgãos, né? Tem bastante gente precisando. Então, aqui doa, né? Para salvar a vida, né? E outras pessoas também, ter esse prazer que eu tenho de ganhar um órgão, né? E ter um pouquinho mais de vida, um pouquinho mais de saúde. E olha, a gente vai agora ao vivo para Ibitinga, no centro-oeste do estado, saber como está a Feira do Bordado nesse começo de semana. E quem está lá é a Larissa Fontanese e tem todas as informações para a gente. E o movimento por aí, Larissa. Boa tarde para você, boa semana. Está bem movimentado por aqui, viu, Itonei? Uma ótima tarde para você e para quem nos acompanha aqui no BC1. Hoje é véspera de feriado, né? Amanhã, terça-feira, feriadão. E muita gente já emendou e veio para cá aproveitar essa feira que está maravilhosa, viu? Muita gente veio de excursão. E você sabe, né? Para conhecer tudo de bom que tem aqui nessa feira, tem que ficar uns dias. Apenas um dia só não dá não, viu? Porque tem muita coisa por aqui. O pessoal que está passando por aqui já vem, compra produto para renovar a casa toda. Renova, então, todo o estoque de cama, mesa e banho. E os lojistas também prepararam preços acessíveis aqui para que a população, para que o pessoal da região venha aproveitar. Tem muitas lojas que estão até com 70% de desconto. Então, dá para vir tranquilo, gastar um dinheirinho bom para renovar a casa toda. Se você que está em casa ainda não veio para cá, não conhece a Feira do Bordado, já aproveita. Dá tempo de vir para cá, aproveita que amanhã é feriadão. Dá um pulinho aqui e, ó, eu tonei, difícil vai ser eu voltar para Bauru sem levar uma sacola, viu? São muitas opções, né, Larissa? Obrigado pela sua participação aqui no BC1. Uma ótima tarde para vocês. Só lembrando que hoje e amanhã o Ban de Mulher vai ser feito com a Samara Calil, lá da Feira de Bordados, lá de Ibitinga, tá? E olha, no próximo bloco, amanhã é feriado somente aqui no estado de São Paulo. E o feriadão prolongado aumenta o movimento nas rodovias do interior paulista. Os detalhes daqui a pouco, até já. Bande Paulista e Rio Preto Cautribus, mais uma parceria de sucesso. E para a edição de 2024, de 10 a 14 de julho, a Bande Paulista está preparando uma cobertura inédita do maior evento cautri da região. Rio Preto Cautribus da Bande Paulista. Com o Corretor de Imóveis, você tem rapidez e agilidade para vender, comprar e alugar imóveis. Segurança, organização de documentos e certidões. Propostas justas para ambas as partes. Conte com o Corretor de Imóveis para ter estes e outros benefícios. Baixe o aplicativo do Cresce e confira a regularidade do seu corretor. Uma campanha do Grupo Bandeirantes com o apoio do Cresce SP. Aniversário 38 anos do Estrela. São 100 mil reais em prêmios. E para esta segunda tem homo, 800 gramas, lavagem perfeita, 9,98 só no Clube Estrela. Detergente IP 500ml, 1,99. Açúcar Alta Alegre, 5 quilos, 15,95. Leite Líder, 1 litro, 4,79 só no Clube Estrela. Supermercados Estrela. Bande Paulista apresenta Corrida Put Run, 5 e 10K. Sétima edição, novidades 10K, percurso inédito. 21 de julho, saída às 7 da manhã. Estacionamento Plaza Shopping. Inscreva-se, retire seu kit e supere seus limites. Inscrições ao c.esp.br. Oferecimento Put Fanatics, é put e muito mais. Vila e desodorantes Herbíssimo, garantia de bem-estar. Apoio, realize o sonho da casa própria com LRG Construtora. Une açaí, mais energia para o seu dia. Água Ibirá, beba água que faz bem. Plaza, shopping e muito mais. Nativa FM, realização, Bande Paulista e Alcer. Bande Paulista e Rio Preto Cautribus. Mais uma parceria de sucesso. E para a edição de 2024, de 10 a 14 de julho, a Bande Paulista está preparando uma cobertura inédita do maior evento cautri da região. E o Preto Cautribus na Bande Paulista. Oferecimento. Se você pode sonhar, você pode contar com a RVE. Fala turma, todos os dias, logo depois do jogo aberto da Renata Fanta e os donos da bola na tela da Bande Paulista. Todas as emoções do esporte regional, você acompanha aqui comigo. Tudo o que acontece nos campos e nas quadras e fora delas, a gente mostra de segunda a sexta, a uma da tarde. Oferecimento Ecobeer, a cerveja e chope de todos os momentos. Endogastro, referência endoscopia, colonoscopia e balão gástrico. M Matos Odontologia Premium, 18996940882. RVTEC Distribuidora de Peças e Acessórios, 1839166933. E Vestibular Concursos de Bolsas Unoeste. Inscreva-se já! Estamos de volta e amanhã é feriado somente aqui no estado de São Paulo, da Revolução Constitucionalista de 32. E o feriadão prolongado aumenta o movimento nas rodovias da região. O Vitor Garcês tem as informações pra gente sobre as estradas do Noroeste Paulista. Feriado prolongado de 9 de julho tem movimentado as rodovias da nossa região. Da última sexta até quarta-feira desta semana, são esperados mais de 80 mil veículos na rodovia Washington-Louis, entre Mirassol e Catanduva. Ao meu lado está Rodrigo de Oliveira, que é coordenador de tráfego da concessionária que administra Washington-Louis. Rodrigo, durante esse feriado, as equipes intensificam os trabalhos aqui na rodovia? Sim. A Eco Noroeste planejou pra este feriado prolongado as equipes bem estruturadas. Temos 13 ambulâncias, temos 10 guinchos leves, mais 5 guinchos pesados à disposição de todos os usuários que trafegaram pelo nosso sistema. E vocês também contam com pontos de apoio, né? Para que os usuários aí utilizem esses serviços que estão espalhados pela rodovia. Sim, nós temos 14 bases de atendimentos ao usuário, onde o usuário pode fazer uma parada, dar uma descansada, esticada nas pernas. Nós temos ali banheiro para os usuários, uma água, temos um fraudário para as crianças ali, se necessário. Tudo à disposição dos nossos usuários. É um trabalho em parceria com a Polícia Militar Rodoviária, né? E quais são as orientações para que os motoristas que estão retornando aí façam uma viagem segura? Sim, a concessionária em parceria com o Policiamento Militar Rodoviário, nós recomendamos que antes de sair de casa, faça um planejamento, dá uma verificada no óleo, na água, saindo com criança nesse período de férias, é muito importante utilizar o cinto de segurança também no banco traseiro, as cadeirinhas, na rodovia, utilizar, passar pela rodovia na velocidade correta da via, né? São essas orientações que a concessionária passa para os nossos usuários fazerem uma viagem segura. Muito obrigado pela sua participação, bom trabalho para as equipes, então. Eu volto com você aí no estúdio. Já no Oeste Paulista, a Operação 9 de julho da Polícia Militar Rodoviária também será realizada até amanhã. Só na região de Presidente Prudente, 1.530 quilômetros de rodovias são fiscalizados. Olá, boa tarde a todos vocês que nos acompanham. Pois é, teve início a zero horas desta sexta-feira, a Operação 9 de julho, nas estradas que certam aqui a região de Presidente Prudente. Sobre a operação, eu vou conversar agora com o Tenente Igor Bauer, da Polícia Militar Rodoviária. Tenente, boa tarde, seja bem-vindo. Qual é o principal objetivo da Operação 9 de julho? Olá, boa tarde, muito obrigado pela oportunidade. O objetivo da Polícia Militar Rodoviária é garantir que, nesse período de feriado, onde normalmente o fluxo rodoviário aumenta, garantir a segurança dos condutores para que eles possam chegar nos seus respectivos destinos. E quais as principais infrações que a operação visa coibir, Tenente? Atualmente, nós observamos as infrações que dependem única e exclusivamente de uma ação do condutor, sendo ela a embriaguez ao volante, o excesso de velocidade, o ultrapassagem de locais proibidos, não uso de cinto de segurança, não uso também do aparelho de telefone na direção, né? A gente sabe que é proibido. E também infrações atinentes à motocicleta. E, Tenente, qual a recomendação que fica para quem vai pegar a estrada aí durante esse feriado de 9 de julho? A recomendação é que os condutores verifiquem suas documentações, tanto suas quanto do veículo, o estado de conservação do veículo e observem e obedeçam as sinalizações de trânsito. Tá certo, então, Tenente. Muito obrigada pelas informações. Vale ressaltar, né, que a operação segue até as 23 horas e 59 minutos da próxima terça-feira. Volto com você do estúdio. E a seguir, a maior companhia de circo do mundo estreia um espetáculo inédito do Brasil. As acrobacias são feitas no gelo. Não sai daí, o Bande Cidade volta já. Oi, gente, que tal criar o projeto dos seus sonhos aqui na Casa dos Construtores? Ofertas especiais e qualidade incomparável esperam por você. Porcelanato Vilagresa Madeirado, por R$ 84,50. Porcelanato Elizabeth Urban Grade, R$ 74,40, por R$ 59,99, um metro quadrado. Cuba Tramontina Morgana, por apenas R$ 741,00. Oportunidade única e por tempo limitado, hein? Compra em nossas lojas ou pelo site. A Casa Maia mantém sua tradição de servir bem pelo menor preço. Venha conhecer o que há de melhor para a sua propriedade rural. Tradição é tradição. Casa Maia, há mais de 60 anos atendendo o Prudente Região. Vem aí, quatro dias completos de novidades, experiências inovadoras, oportunidades de negócio e informação na 5ª Batatec Cicrede, de 18 a 21 de julho, no Espaço de Eventos IBC, em Presidente Prudente. Você vai descobrir as últimas inovações tecnológicas para o homem e mulher do campo. A Arena do Conhecimento que apresentará diversas soluções para o produtor de batata doce. Ampla praça de alimentação com uma experiência gastronômica incomparável. Cerveja artesanal e chope com batata doce. Exposição de maquinários agrícolas, veículos de pequeno e grande porte. Atrações musicais, muita diversão garantida. Reserve esta data e venha contribuir para o crescimento do agronegócio da nossa região. Batatec Cicrede, inovação que vem da nossa terra. A Liquidação Cidade Louca está de volta do dia 5 ao dia 9 de julho no Shopping Cidade Norte. São ofertas impendíveis e a cada 250 reais em compras, você ainda concorre a uma moto elétrica. Liquidação Cidade Louca é no Shopping Cidade Norte. Bande Paulista e Rio Preto Cautribus. Mais uma parceria de sucesso. E para a edição de 2024, de 10 a 14 de julho, a Bande Paulista está preparando uma cobertura inédita do maior evento caudri da região. E o Preto Cautribus na Bande Paulista. Oferecimento, se você pode sonhar, você pode contar com a RVE. O BC1 está de volta e logo mais, às 8h30 da noite, aqui na Bande Paulista, tem o Melhor da Noite. E a gente, claro, separou alguns dos destaques de hoje. Veja aí. Olá, tudo bem? No Melhor da Noite, a semana começa desse jeito. Você já ouviu falar em Furundu? Olha, vou te dar uma dica, hein? É um doce típico de Cuiabá, capital do Mato Grosso, que inclusive é o destino do olhar do Brasil de hoje. E a gente vai descobrir as maravilhas dessa cidade, cheia de história e cultura. Rodrigo Alvarez nos leva para conhecer de perto o Jardim do Getsemane, no Monte das Oliveiras, em Jerusalém. Segundo a tradição bíblica, foi exatamente ali que Jesus viveu momentos de angústia e de muitas dúvidas. O comediante Marcos Castro vem contar tudo o que rolou nos Jogos da Rodada e também relembrar o terrível 7x1. Para que lembrar disso, gente? Que aconteceu há exatos 10 anos. Mas, no resumo do som, é assim, né? A gente perde um amigo, mas não perde a piada. Tudo isso e muito mais, hoje, 8h30, no Melhor da Noite, aqui na Bande. E olha, a maior companhia de circo do mundo estreia um espetáculo inédito no Brasil. As acrobacias são feitas no gelo. Acompanhe na reportagem. Há quatro décadas, as histórias do Cirque de Solé desafiam os limites da imaginação. Essa é a primeira experiência acrobática da companhia, assim, entre a velocidade e a beleza no gelo. A história gira em torno de cristal, que entra num mundo deslumbrante, sempre guiada pelo seu próprio reflexo. Momento de autodescoberta num enredo que junta patinação e acrobacias. Geralmente, a gente vai em arenas que já tem gelo nos Estados Unidos e no Canadá. Aqui, como não tem, tiveram que trazer uma empresa terceirizada que constrói um tanque de 7 centímetros, enche de água, congela e depois é só manutenção, raspar e passar uma lâmina d'água para ficar lisinha para o show. Por onde passa, essa que é uma das maiores companhias circenses do mundo, atrai fãs que querem saber como tudo acontece. Por trás do picadeiro, tem uma minicidade para os artistas. E essa é a maior tenda da história do circo no mundo. São 6.300 metros quadrados, 20 de altura, veio de Dubai em 45 containers e levou 30 dias para ser instalada. Olha só, são 180 toneladas de equipamentos. Caixas como essas aqui, 400 e 500 peças de cenário. Dá uma olhadinha, olha a altura disso tudo. E essa aqui é uma parte interessante. Onde é que eu estou aqui? Aqui é uma parte técnica, onde a gente prepara os figurinos com esses sensores infravermelhos, que os spots de luz acompanham os artistas no gelo e interagem com as projeções, que 28 lentes mapeiam o gelo com imagens impressionantes. Silêncio está todo mundo concentrado. São 45 artistas de 23 nacionalidades. O canadense Darren True é acostumado com o frio do país dele. E no espetáculo, está grande parte do tempo no ar. Eu contraceno com uma das patinadoras, a protagonista, então para mim é diferente, porque ela tem lâminas nos pés. Então eu preciso voar, cuidar dela, protegê-la e também desviar dos patins dela. Dessa vez, o Circo de Solé fica em São Paulo de 5 de julho a 6 de outubro, no Parque Vila Lobos. Os ingressos custam de R$ 190 a R$ 820. Mais de 2 milhões de pessoas já viram esse espetáculo pelo mundo afora. Aqui o Bande Cidade 1ª edição termina aqui. Não esqueça de acessar o bandmulti.com e, claro, baixar o Band Play. E agora tem o Band Mulher com a Samara Kalil, direto de Ibitinga, tá? Um abraço para você e a gente se vê à noite no BC2. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri